Boa tarde, meus amigos, meus ouvintes. Depois de uma temporada resolvida às caras. Eu vou tocar um tango aqui, muito conhecido, inclusive, acho que em toda a parte do Brasil, chamado Mar Negro. Como tem a milonga, que é tanto argentina como é uruguaia, um é de compositor uruguai, outro de compositor argentino, tango, lagu parcita, uruguaio, é o dia que me queira, meu bom ser, querido, é argentino e assim por diante. Então, esse tango é dinamarquês. E acho que quase todos os argentinos não sabem, mas eu sou muito curioso, muito pesquisador. Ele é dinamarquês, chamado Mar Negro. Vou começar. Então, vamos lá. Vou começar de novo. 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 novo. vou começar de 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 novo. para novo.